Aprenda como fazer a regulagem das suas portas de armário de cozinha, de guarda-roupa, de estantes. Todas elas que usam esse tipo de dobradiça, todas elas que usam esse tipo de dobradiça. Vou pegar ela aqui para você ver. Está com pressão. A dobradiça é nova? Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Ok? Vou pegar aqui a chave de fenda e já vou explicar para você direitinho como é feito essa regulagem. Vamos lá. Começar tudo de novo aqui. Aqui a regulagem. A dobradiça. Dobradiça. Não tem muita luz. Vou pegar outra porta aqui. Ok? Dobradiça de baixo. Essa regulagem eu vou ensinar para vocês. Está vendo? São quatro dobradiças. Quando a sua porta ela estiver... Aqui ela está justinha. Está vendo? Para você começar a fazer, para tirar ela de ficar se batendo, pegando, pegando uma na outra. Então você vai pegar aqui. Aqui está. Está solto. Aqui é o parafuso do do aperto que segura a porta. E esse aqui é o parafuso da regulagem. Está bom? Esse aqui é o segundo parafuso da regulagem. Ó. Quer ver como que ela vai ficar? Ó. Vou apertando. Então eu só estou tirando a regulagem para você ver o jeito que vai fazer. Qual que é o formato que vai fazer para poder parar de ela ficar pegando uma na outra. Ok? Aqui ela vai começar a pegar uma na outra. Está vendo? Uma ficou por sobre a outra. Está aqui. Se a sua porta bate. Se a sua porta do guarda-roupa está fazendo isso aí, ó. Batendo. Não está fechando. É simples. Aí você vem aqui. Coloca no parafuso da regulagem. Gira sentido anti-horário. Uma. Só do meio, viu? Só as dobradiças do meio da porta, tá? Não as da ponta não. Sempre as do meio. Gira no sentido anti-horário. A outra também. Você gira no sentido anti-horário. Boa lá. Fechou a porta. Está vendo só? A regulagem é simples. A regulagem é simples. Está vendo que lá embaixo aqui, ó. Ele tem uma distância maior. E aqui em cima. Está dando uma distância boa. Agora, para tirar essa... para fazer essa regulagem aqui de distância das das beiradas, das bordas é só vir aqui no primeiro de cima e girar no sentido anti-horário só meia volta, uma volta e meia uma volta e meia nem isso tá bom? aí vai ficar praticamente tudo ele, já abriu um pouco mais de espaço aí ó ok? até o próximo vídeo